E a gente começa com música nesse sabadão no Sesc Termas de Presidente Prudente. A partir das 4 horas da tarde, o grupo musical Serial Funkers se apresenta na área de convivência. No repertório, referências do soul, música brasileira e black music. Além de grandes sucessos nacionais, a banda também promete agitar o público com música própria. A entrada é de graça. Já às 8 da noite de hoje, tem show sertanejo com a dupla João Bosco e Vinícius. Romantismo e sertanejo de raiz não vão faltar. A apresentação será no recinto de exposições de Itajubi. A entrada é paga. Os interessados já podem garantir o ingresso pelo site www.guicheweb.com.br. Mas o fim de semana também será de apresentação teatral. Amanhã, às 3 horas da tarde, o núcleo Caboclinhas de São Paulo apresenta o espetáculo Bem do Seu Tamanho no Sesc Termas de Prudente. A peça conta a história de Helena, que como toda criança, pergunta a si mesma e aos outros qual o seu verdadeiro tamanho. Para responder a esta pergunta, ela resolve correr o mundo e a partir daí se envolve em muitas aventuras e ninguém vai pagar para entrar. Já às 7 da noite deste domingão. Uma risada é o que não vai faltar no teatro Paulo Roberto Lisboa em Presidente Prudente. O comediante Tiago Ventura apresenta o stand-up comedy Isso é tudo que eu tenho. A entrada é paga e os ingressos já podem ser comprados pelo site www.guicheweb.com.br. Eu falei, você é espírita? Ela, sou. Falei, hum. Mas é o que, kardecista? Ela falou, sou, sou fã de Allan Kardec. Aí eu falei, nem acho que ele faz tanto gosto, senão.